Vou oferecer a moda dos meninos lá para os caboclo lá. Vamos lá? Vamos. Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo me tratando de senhor Eu não me zango, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até me dá valor Sua infância foi lições de faculdade Na realidade hoje é grande doutor Não tive estudos, minha escola foi travado Esbravando meu sertão no interior Foi importante eu ter feito esta viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor tudo isso é normal Sou o paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Aonde eu moro o senhor se sentiria Como eu me sinto aqui neste hospital Lá eu domino aquele incêndio alastrado E sendo um raio deixa fogo no espigão Se der um golpe em um jato barriado Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em mata-burros e porteiras Sei a madeira que se usa no morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um carinho que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutora Gólvora, nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também